Eita, Hollow Knight, esse é o jogo bão! Vamos pegar o estilo Metroidvania, colocar uma dificuldade de Souls com matemática de insetos e voilá! Jogo foda! E hoje eu resolvi passar umas dicas pra você, desenrolar o game com certa facilidade. Ou não, né? Vai saber. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Gabriel, esse é o seu cantinho do esporte e bora lá! E bem, pra começar, Metroidvania é um estilo bem simples de vai e volta em mapas 2D. E por mais que pareça relativamente simples, você vai se perder pra caralho. E por isso procurar o Cornifex pra comprar mapas é essencial pra sua exploração. E assim que você completar o primeiro mapa do game, matando o primeiro boss e aquela moscona mutada, você vai tá com mais ou menos 750 de gel. Este que é o deneiro do jogo. Money, money, money! E com isso você pode voltar em Deadmauld e comprar na loja da mulher do Cornifex todos os itens e ícones pro seu mapa. Pra que ele não só seja atualizado sempre que você sentar no banco, como também mostrar os ícones de ponto de interesse. E o mais importante, comprar o amuleto que mostra onde você tá no mapa. Sério, sem isso aqui é muito tenso saber onde você tá. É muito útil e é bom estar sempre equipado. A próxima dica é se manter sempre de vida cheia. Desde o começo do game, você pode segurar a bola no controle e usar sua mana, né? Que é a sua alma, pra regenerar um ponto de vida. Então, pelo amor de Deus, se tomou um hit, dá rio. Sua mana volta relativamente muito rápido se você bater em inimigos, então é sempre bom você tá gastando pra regenerar sua vida. E pra complementar a dica anterior, você já deve saber que no começo de gameplay é bem mais difícil, porque você não tem nada de upgrade. Apesar de que conforme o jogo avança, sua espadinha vai de ferrão estilhaçado pra SBP terrível contra os insetos. Se você se encontra na situação, um ponto de HP, sem mana, com um gel suficiente pra comprar uma mansão e ir lá na casa do caralho, você pode simplesmente sair do game pelo menu, que quando você voltar, você vai tá sentado no último banquinho que você esteve e de vida full. Em outras palavras, se você estiver jogando no modo alma de aço, você vai apelar pra isso. Sério, isso não é uma opção aqui. É lei. Principalmente em boss battle tensa, já que nesse modo, se você morrer, o seu save morre junto. E falando em dicas clichê, a gente tem o olhar pra baixo e bater pra baixo. No caso de bater pra baixo, te possibilita que caia espinhos. Que caia espinhos, puta merda, que frase troll. E sério, você não sabe o quanto tempo eu fiquei sem saber disso na primeira jogada. Mas, um ponto interessante é, você sabia que dá pra acertar espinhos pulando do lado deles? Pois é, o hitbox é insanamente alto, saber disso facilita a vida no game. Principalmente se você estiver fazendo patch of pain. Vai por mim, você vai muito usar disso aqui. E no caso de olhar pra baixo e pra cima, é bem óbvio. Você tem duas opções. Pular num buraco sem saber o que tem embaixo. Ou olhar pra se prevenir. Nesse exemplo, você pode ver eu pulando sem olhar e acabando por cair na água ácida. Já no segundo exemplo, eu olho pra baixo e pulo de maneira que eu não caia na água. Só pra depois me jogar nela de propósito e funas. Outra dica que eu sempre sigo é, se você vê que o jogo tá obviamente te mandando pra um caminho específico. Tipo, apareceu a Hornet e ela saiu correndo pro lado. Você vai pra qualquer outro caminho, menos esse. Isso porque os outros caminhos vão te levar a áreas opcionais ou upgrades escondidos, o que te deixa brabo. Exploração é o coração de todo o Metroidvania e é claro que nesse jogo não seria diferente. Então, vai na fé. Agora, em relação aos amuletos do jogo, são eles que vão definir a sua build, digamos assim. Porém, fora os amuletos especiais, o que eu recomendo é Escolha se você vai focar no ferrão ou nas magias. E equipe amuleto pra melhorar o que você escolheu, que o jogo fica muito mais fácil. As magias tem um potencial de dano puro, insano e gasta mana. E o ferrão é mais fácil de controlar e tem um DPS bem consistente. Escolha um, meu jovem. Eu só posso lhe mostrar as opções. Mas é você quem deve escolher. A próxima dica é, abandone o medo de morrer. Você é guerreiro, meu jovem. E guerreiro é o cara que vai pra guerra com foco, força e fé, curando machucado na base do cuspe enquanto come todo mundo na porrada. Aqui tá a prova da minha definição. Assim como em Dark Souls, ficar com medo de chefes ou de morrer te faz dificultar muito as batalhas que não são tão difíceis assim. Se você não tivesse medo lutando a 10km de distância dos bosses, as coisas seriam bem mais fáceis. Porém, isso é algo que você aprende dominando as mecânicas do game, morrendo muito. Então não se frustre. Primeiro, porque você consegue. E segundo, porque, relaxa, vai piorar e muito. Sobre Boss Battles, existe uma que é muito cheatada, que no caso é a batalha contra o defensor do esterco, vulgo, besouro, rola, bosta, que você enfrenta na hidrovia real. Enfim, nessa batalha, se você ficar no cantinho da arena, 90% dos ataques dele não te acertam. E sério, você não tem noção o quanto saber disso me ajudou nas batalhas contra as versões do sonho dele. É muito útil. E bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe, dá um likezão, compartilha e se inscreve no canal. Valeu, falou e fui!